Você chegou perto de mim Foi logo dizendo assim Agora está tudo acabado O nosso amor já chegou ao fim Você chegou perto de mim Foi logo dizendo assim Agora está tudo acabado O nosso amor já chegou ao fim Não faça isso amor Não vá embora Eu só quero ficar com você Meu amor, que seja agora Não faça isso amor Não vá embora Eu só quero ficar com você Meu amor, que seja agora Banda dominante do brega O seu amor que tenho A minha razão de viver O encanto que me apaixona É muito triste ficar sem você O seu amor que tenho A minha razão de viver O encanto que me apaixona É muito triste ficar sem você Não faça isso amor Não vá embora Eu só quero ficar com você Meu amor, que seja agora Não faça isso amor Não vá embora Eu só quero ficar com você Meu amor, que seja agora Não faça isso amor Não vá embora Eu só quero ficar com você Meu amor, que seja agora Não faça isso amor Não faça isso amor Eu só quero ficar com você Obrigado.